Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse canal. Você que já é inscrito, você que ainda não é inscrito, faço um convite a você a fazer parte dessa família. Se você não me conhece, eu me chamo Lídia Luz e esse é um espaço de luz, um espaço de amor, onde eu faço o jogo dos três montinhos, trago a evidência para vocês, ensino a fazer magias, auxilio as pessoas a trazer seu amor de volta, entre outras coisas, tá, meus amores? Então, seja bem-vindo, se inscreva, deixe seu like e compartilhe os vídeos, tá bom? Então, vamos para a magia de amor. Hoje, eu vou ensinar uma magia de amor para você que quer se reconciliar, para você que quer esquentar seu relacionamento, para você que está sofrendo por amor, tá? Então, você vai precisar de uma taça, tá, gente? Aí você fala, Lídia, eu não tenho uma taça. Pode ser um copo de vidro? Pode, tá? Pega um copo de vidro que você tem em casa, você pode estar fazendo essa magia. Essa magia, ela serve como adoçamento, ela serve como um trabalho de atração para atrair a pessoa amada até você, ela também serve para trazer a pessoa amada de volta, ela serve como um trabalho de reconciliação, tá? Ela é uma magia forte, é de fato um trabalho espiritual, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que não têm condições de estar realizando trabalhos, de estar pagando para fazer um trabalho e com certeza com essa magia você vai conseguir obter grandiosos resultados, tá bom, gente? Então, deixa para fazer em um momento que você esteja bem, com a Áurea, né, fortalecida, que você não esteja preocupado com os problemas, para que você possa conseguir um bom resultado. Você vai precisar de uma caneta, pode ser vermelha ou azul, não pode ser feita de lápis. Mel, tá? Aqui, ó, eu estou com esse potezinho grande que eu faço muito trabalho. Lembrando, você está precisando de uma magia, precisando de um trabalho de amor, está precisando de uma reconciliação, né? Liga para mim, me procura. Às vezes eu demoro um pouco de responder, mas não desiste, chama novamente, tá? São muitas pessoas tentando falar comigo. Eu recebo cerca de 2, 3 mil mensagens por dia, gente. Então, é um pouco complicado conseguir responder a todos de imediato, mas eu vou responder. Não desista. Peço desculpa a todos vocês que tentam falar comigo e não conseguem, tá? Eu vou atender. Posso não atender no mesmo dia, posso levar um dia, dois, mas eu vou te atender. Então, sempre manda mensagem. Eu não vou me incomodar se você insistir em me ligar ou mandar mensagem, tá? Lembrando que eu não atendo ligações, eu só respondo as mensagens pelo WhatsApp, tá? Vai precisar também, ó, voltando a nossa magia, um copo com água, uma vela e você vai precisar também de um papel. Olha, um papel sem linha tá branco. Você vai pegar o nome da pessoa que você brigou, que você se desentendeu, o nome daquela pessoa que você deseja que volte pra sua vida, que tá distante, né? Você pode também colocar aqui o nome, porque essa magia, ela serve como adoçamento. Então, você tem um filho que tá tendo problemas com esse filho, ele tá rebelde. Ou você tem um amigo que vocês brigaram, discutiram por conta, né? De algum motivo, né? E você quer se reconciliar com essa pessoa, pode fazer. É uma magia de reconciliação, né? É uma magia do amor. Então, no amor, você pode... Não se refere só a homem e mulher, não é verdade? A um casal, mas sim duas pessoas que se amam e que estão brigadas e você pode estar fazendo. Então, você vai escrever o nome da pessoa, tá, gente? Que você quer que volte pra você, tá bom? Você quer que essa pessoa volte, que essa pessoa fique doce, que essa pessoa te procure. Então, você escreve o nome dela e por cima você vai escrever o seu. Olha, escreve o nome dela e por cima você escreve o seu. Novamente, o nome dela três vezes, tá, gente? Ó, e por cima o seu. Ó, só tô demonstrando, não tô botando o nome de ninguém. Essa é uma demonstração pra vocês saberem como vocês vão fazer. Três vezes, tá vendo? O nome dela e o seu por cima. Sempre o seu por cima, tá bom? Fazendo isso, você vai pegar esse papelzinho, vai dobrar aqui, ó, três vezes. Ó, dobei uma, duas, três. Na sua direção sempre pra você, ó. Não dobra pra fora, tá? Tudo tem um sentido dentro da magia. Vai colocar no fundo da taça. Tem que ser de vidro? Tem, tá, gente? Um copo. Pode ser um copo que não seja uma taça? Pode, mas tem que ser de vidro. Tá bom? Você vai pegar... Vai, olha, colocar essa vela aqui, tá? Ó, como tá aqui. Coloca a vela, coloca o nome. Pronto. E você vai colocar água, tá, gente? Água, fonte da vida. Tem um poder magnífico. Água pra limpar, pra purificar toda a energia negativa, né? Tudo que foi lançado, que foi adquirido. Toda demanda. Essa água vai purificar toda a energia negativa que há entre vocês. Entre você e a pessoa querida, tá bom? Vai pegar mel ou melado, tá, gente? Mel ou melado, tá? Você vai colocar aqui. Pode ser mel? Pode. Tranquilamente. Mas tem pessoas que tem, né? Pode ter algum preconceito, algum problema em relação a pessoa ser de Oxó, sem ter uma dúvida, usa melado de açúcar, tá? Olha, a velinha aqui, você vai despejar, gente, ó, o mel sobre essa vela, tá? Assim, ó. Só um pouquinho. Sujou até minha toalhinha, mas não tem nada não. Eu lavo depois. Despejei o mel, tá? Fiz uma melecada aqui na minha toalhinha, mas tudo vale pra ensinar a vocês. E aí, o que você vai fazer? Você vai levar isso aqui, tá? E vai acender em um local alto, não é no chão, tá? Acende em um local alto essa vela e deixa queimar. Eu não peguei aqui o fósforo, tá? Porque eu não vou acender, não precisa. Mas você vai acender, vai rezar um Pai Nosso, tá bom? Reza um Pai Nosso, acende essa vela e mentaliza toda a energia negativa sendo retirada. E essa pessoa ficando dócil, essa pessoa te ligando, te procurando, te desejando, tá bom? Você vai deixar essa vela apagar. A vela apagou, você vai pegar o líquido, o mel com a água, vai despejar em um matinho verde, numa plantinha. O papelzinho, vocês vão precisar desse papelzinho com nome, tá? O papelzinho, você vai deixar em um local que você tem recordações com aquela pessoa. Um local que vocês passaram os momentos juntos, momentos bons juntos. Pode ser em uma praça, em um local que você passeou com ele, pode ser na sua cama, no seu quarto, eu não sei. O local que você tem boas recordações com essa pessoa. Você vai deixar lá. Pronto, só isso, simples, fácil, qualquer pessoa pode fazer, tá bom? Deixa seu like, seu comentário, um grande beijo no seu coração, muita luz, muita cheia. Tchau, tchau.